Ô moça, toma cuidado que a putaria vai começar Sai da frente, hein O bolivinho vai mandar Para todas as meninas Então senta devagar Em cima da minha pica Encaixa a buceta na pica Joga a buceta na pica Encaixa a buceta na pica Ribeira pra fogo daria Encaixa a buceta na pica Joga a buceta na pica Joga a buceta na pica Joga o zeta na pica Ai periquita vóusi Boa em cima da rola A periquita voa, a periquita voa, a periquita voa, voa em cima rola Pererequinha, quica na pica, é buceta pra baixo, é buceta pra cima Com uma novinha que eu te dico pau, ela quica na ponta, ela fica e machuca a cabeça do pau Ela quica na ponta, ela fica e machuca a cabeça do pau PoblMG, 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 solta a pedrada, cachorro A periquita voa, a periquita voa, a periquita voa em cima rola A periquita voa, a periquita voa em cima rola Tchau.